Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Satisfação em voltar e fazer outro vídeo bem interessante, muito legal para você. Hoje quero mostrar para vocês então cinco formas que vocês podem utilizar, fazer para trabalhar em casa usando a internet ou trabalhar com a internet. São seis dicas aí, no caso um bônus que eu vou deixar para vocês também no finalzinho do vídeo. Então por isso que eu já te digo para você ficar até o final aí para não perder nenhuma dessas dicas, tá? São cinco formas que você pode utilizar para ganhar aí uma grana legal, bem interessante. Claro, vai depender tudo do seu esforço também trabalhando em casa, sendo bem realista, vale a pena. Então confira comigo aí até o finalzinho do vídeo, tá? Bora, vamos lá! E antes de eu comentar e começar a falar sobre essas cinco formas de você ganhar dinheiro na internet, eu já quero te convidar a se inscrever. Se você gosta de marketing digital e redes sociais, você não pode deixar de ser inscrito aqui no canal clicando aí no botãozinho logo abaixo, no vermelho, se inscrever e também não esqueça de ativar as notificações, tá? Minha anotação aqui prontinha para mim começar a falar então com vocês sobre as cinco dicas, cinco formas de ganhar dinheiro na internet. Vamos começar pela primeira, então vamos lá! Muito bem pessoal, primeira forma que eu vejo aqui que vocês podem e muitas pessoas não precisa ter nenhum dos requisitos, nada. Você pode trabalhar na internet com o seu Instagram, isso aí, com parcerias do Instagram. Para isso basta que você tenha um Instagram bem engajado e que você seja bem interativo e que esteja sempre se atualizando aí com vários vídeos, imagens, postagens e tudo mais para criar um engajamento bom e você pode, claro, oferecer seu serviço para várias marcas, empresas, lojas e tudo mais. E com isso você cobre exatamente uma comissão aí ou um valor tabelado exigido por você que você faz para que você divulgue essa loja, essa empresa e tudo mais fazendo algum vídeo ou até mesmo a forma que você trabalha com o seu Instagram. Então essa é uma forma que você consegue monetizar seu Instagram ganhando com parcerias aí com outras empresas com o Instagram. Então número um, para você conseguir aí uma verba legal, pode estar utilizando o Instagram para ganhar aí uma renda bem legal. E olha que tem muitas pessoas que estão fechando com agências, pacotes bem interessantes para fazer publicidades também em parceria com empresas e tudo mais, em parcerias com as agências mesmo de publicidade. Então tenha aí um Instagram bem engajado que você tem um futuro bem legal com a conta do seu Instagram. Vamos para a segunda dica. A segunda dica fica como uma dica muito importante, muito bacana que cresce cada ano, vai crescendo cada vez mais também, que é a forma de você vender produtos como na Hotmart, Monetize, Eduz, Amazon, entre outras que existem no mercado e cada vez surgem mais. Você pode estar trabalhando como afiliado, ou seja, você vai lá, você entra dentro de um desses sites e você acaba escolhendo um dos produtos que você mais se encaixa, você mais tem um pouco de conhecimento sobre ele e acaba começando a divulgar de forma orgânica. Então divulgando nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e tudo mais, de uma forma gratuitamente. Ou você pode também trabalhar o tráfego pago, divulgando de forma paga. Então com isso você vai fazer o quê? Vai fazer pagamentos para o Facebook, para que o Facebook mostre para um número maior que ele conseguir, com a verba que você estipular, é claro, para que muitas pessoas visualizem o seu produto e com isso consigam comprar também o seu produto. Afiliado ou produtor, esqueci de dizer que também afiliado ou produtor. No próximo vídeo vai ter um conteúdo, eu quero fazer uma comparação, o que é melhor hoje em dia se é trabalhar como afiliado ou produtor. O produtor, é claro, ele cria aí o seu próprio conteúdo para que ele coloque aí nessas plataformas para vender. E aí com isso também ele acaba gerando, criando um número grande de afiliados que acabam vendendo para ele, divulgando para ele esses produtos e também ele acaba vendendo e ganhando com o próprio produto que ele é, no qual é dono. Mas ou seja, trabalhando como afiliado ou como produtor, essa é uma outra forma também de ganhar dinheiro na internet, divulgando e vendendo produtos que estão disponíveis nestes sites dos quais eu situei. Claro que se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo aí que eu vou estar respondendo para vocês. Vamos lá para uma próxima forma de ganhar dinheiro na internet. A próxima forma também é uma ótima forma para quem quer e trabalha com rede social e gosta, por exemplo, daqui a pouco você tem conhecimento, você trabalha em qualquer... Ou seja, hoje em dia em qualquer área que você atua e você pode criar um canal no YouTube. Exatamente. Quem paga é o Google AdSense. É uma forma de pagamento também que você acaba recebendo, criando conteúdos e vídeos para a internet, como esses vídeos que eu, no caso, estou fazendo aqui. Esses vídeos todos são monetizados. Você acaba trabalhando, fazendo em casa esses vídeos e você acaba recebendo também para estar fazendo esse trabalho. Porque tudo é trabalho. Você trabalhou, tem o trabalho de criar, editar, postar, divulgar e tudo mais. Você acaba tendo um reconhecimento e acaba recebendo por esse teu trabalho aí. Então, trabalhando forte com o YouTube também é uma forma de você receber um valor bem legal. Tem muitos YouTubers hoje, que com certeza vocês devem conhecer, que faturam muito bem e trabalham em casa de uma forma muito boa e muito legal. Muito bacana. O que tem de melhor hoje em dia é você fazer o que você gosta e no conforto da sua casa. Não tem nada melhor que isso, certo? Então, o YouTube é claro, com certeza, uma das formas de você ganhar dinheiro na internet que tinha que estar nessa lista aqui. Vamos lá para a próxima. Muito bem, pessoal. Quarta opção aqui. É a quarta forma de você ganhar dinheiro. Tem muitos sites e aplicativos que empresas acabam pagando para que você divulgue esse site ou esse aplicativo. E que, por exemplo, você ofereça para quantas mais pessoas utilizarem ele, você vai acabar ganhando comissões para estar colocando essas pessoas dentro desse aplicativo. Ou que elas acabem conhecendo esse aplicativo. Tem várias formas aqui. Até aqui tem a Nubem, que paga também comissões. A NTBUT, que é tipo um site que eles estão... Quando empresas, por exemplo, esse é um site que até fiz um conteúdo sobre. Eu vou deixar no card para vocês também visualizar. Que é o quê? Uma plataforma que tem um aplicativo, tem um site. Que você faz o quê? Você acaba convidando pessoas e cada pessoa que entra nesse site ou nesse aplicativo e gera um cadastro, ele acaba já recebendo um certo valor. E você, quanto mais pessoas você acaba colocando dentro do site com seus convites, Você que também recebe uma baita comissão, hein? Bem legal que você vai recebendo e tal. Esse é um dos exemplos, tá? Tem vários sites aí que se dê logo mais eu fazer um vídeo mostrando quais vários sites que acabam pagando para que você faça convite para estar colocando essas pessoas. Ou começarem a usar e conhecer também essas plataformas. Essas plataformas acabam pagando para que você convite e coloque mais pessoas dentro delas, para que você entenda. Então essa é a quarta forma de você receber também alguns dólares aí e alguns reais também. Nessa forma de ganhar pela internet. A quinta forma de ganhar pela internet que muitas pessoas utilizam hoje é trabalhar com dropship. Ou seja, as pessoas fazem o quê? Criam ali um site? Hoje em dia nem precisa criar. Tem muitos sites prontos na internet. Basta você buscar ali pelo Google site para dropship, por exemplo. Então tem muita plataforma que você coloca lá, por exemplo, um produto onde você divulga para vender. E o que acontece? Quando a pessoa compra, você já coloca o endereço do seu próprio cliente. E aí o fornecedor já manda direto para ele. Ou seja, você acaba trabalhando sem ter estoque e que só divulga aquele produto. Se você não está conseguindo entender, vamos lá, por partes. Você pega um produto, você coloca no seu site para vender. Você começa a divulgar, divulgar nas redes sociais. E quando essa pessoa compra, você coloca lá no fornecedor que você tem. Coloca para que o fornecedor entregue direto na casa do seu cliente que já comprou. Ou seja, se você compra do seu fornecedor por 40 e você vendeu a 60, você já está tirando 20 reais de lucro. Por aí você vai pagar os 40 para o seu fornecedor enviar e entregar para o seu cliente. E você fica com o valor estante. Ou seja, mas se você fizer uma quantia boa por dia de vendas, você tem já uma renda bem legal. Se você tiver interesse em saber como funciona o dropship também, comenta na descrição do vídeo. Eu farei um vídeo especialmente sobre dropship. Então essa também é uma forma bem legal e que muitas pessoas já usam e trabalham com dropship em casa. Fazendo isso aí é outra forma de ganhar dinheiro trabalhando pela internet em casa. Então pessoal, vamos lá. Última forma de você ganhar dinheiro trabalhando em casa com a internet. Esse é um bônus que fica aqui agora. Seria você trabalhar hoje em dia também. Tem muitas pessoas que trabalham com criptomoedas. Compre e venda de bitcoins. Tem muitos sites que você entra lá dentro, compra a moeda e depois vê quando ela está em baixa, vende quando está em alta para você faturar com esses valores aí com as criptomoedas. Então é um segmento que hoje em dia cresce muito na internet. Tem muitas pessoas que fazem isso e também dá certo. Faturam muito sobre isso. É uma outra linha também. E tem várias outras questões aqui. Se a gente entrar aqui em mercado de sites online, aí já entra futebol, tem muitas outras coisas e apostas também. Então assim, aqui o que se está é só o mercado das criptomoedas que está crescendo também cada vez mais. E usando como exemplo que é o mais conhecido, o bitcoin. E depois tem outras moedas, é claro, que as pessoas utilizam e trabalham aí. Como o site, por exemplo, o site hoje, o site IK Optimum, por exemplo, é um dos sites que bastantes pessoas utilizam. E tem muitos outros sites. Só citei esse como exemplo. Mas tem vários outros sites que as pessoas utilizam aí para fazer aí os seus investimentos e trabalhar com investimentos nessas questões de valores. Bom pessoal, ficou aí cinco dicas, cinco formas de você ganhar dinheiro trabalhando na internet e também trabalhando em casa, é claro. Deixei mais um último para vocês, um bônus aqui, uma ideia. Vou fazer futuramente, um pouquinho mais à frente, um outro vídeo com dez formas de você ganhar dinheiro trabalhando em casa. Então não perca, já seja inscrito no canal. E se você gostou de alguma dessas dicas que talvez você não sabia e vai te ajudar e você agora, a partir de agora, vai querer pôr em prática ou vai querer estudar mais sobre esse ramo de atividade, então deixa um like aí que já valoriza bastante o vídeo aqui, tá bom? Logo mais eu vou voltar com outros vídeos bem interessantes. Claro, um deles é esse que eu citei agora, tá? Então já se inscreva no canal. Ali na descrição do vídeo você pode deixar suas dúvidas e também tem outros vídeos bem bacanas que você pode se interessar. Logo mais eu volto então e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho